Atenção quem mora no litoral gaúcho e assiste a RBS TV no Balneário Pinhal, Balneário Quintão, Magistério e na Zona Sul de Cidreira. Fica ligado que esse recado importante é bem pra ti. Pra que o sinal da RBS TV nestas cidades fique mais limpo e sem interferências, no dia 17 de novembro a frequência do canal digital vai mudar. Sendo preciso um ajuste bem rápido e simples, aí na tua televisão e na antena. É só refazer a sintonia do canal digital 8.1 apontando a tua antena externa de OHF em direção a Praia do Pinhal, próximo ao quartel dos bombeiros voluntários. Mas lembrando, isso só é necessário pra quem mora em Balneário Pinhal, Balneário Quintão, Magistério e na Zona Sul de Cidreira. Fácil, né? Então anota aí pra partir do dia 17 de novembro refazer a sintonia automática na tua TV. É assim curtir a programação da Rede Globo e da RBS TV com ainda mais qualidade.